Com apenas 17 dias no cargo de executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado enfrenta um grande desafio, reverter a situação adversa do time, que vem de cinco derrotas consecutivas e ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Neste sábado, 10, ele foi oficialmente apresentado no CT Joaquim Grava, revelando suas estratégias para superar essa fase difícil. O primeiro passo de Fabinho é uma reunião com o técnico recém-chegado, Antônio Oliveira, para avaliar o cenário e discutir possíveis reforços. Vou ter uma reunião com ele depois do treino. Tem hora para começar, mas não tem para terminar. Vamos avaliar o grupo, as posições. Então, a gente está acelerando o trabalho para ter tão logo uma equipe mais qualificada, afirmou. Sobre as dificuldades no mercado de transferências, Fabinho reconhece os desafios, mas ressalta a necessidade de criatividade para encontrar soluções dentro das condições do clube. Ele destacou a importância de contratações pontuais e importantes para fortalecer o elenco. Quanto aos prazos para reforços, Fabinho revelou que está trabalhando intensamente para fechar as primeiras contratações até o próximo dia 16, data limite para inscrições no estadual. Ele também abordou a polêmica envolvendo o técnico Márcio Zanardi, que não pôde ser contratado devido às regras do campeonato paulista. Sobre a fase atual do Corinthians, Fabinho enfatizou a necessidade de fazer mais e classificou como inadmissível a sequência de derrotas do time. Ele também comentou sobre as negociações com jogadores, como Mateuzinho, destacando o interesse mútuo entre o atleta e o clube, apesar das negociações em andamento. Por fim, Fabinho abordou a questão de Igor Coronado, mencionando que analisa todos os atletas indicados e ressaltando o caráter proativo do clube nas negociações. Com determinação e foco, Fabinho Soldado assume sua missão de reerguer o Corinthians e buscar resultados positivos para o clube. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, informou nesta sexta-feira, 9, que a suspensão das multas da Novo Honor, ex-Odebrecht, vale só para os valores do acordo de leniência firmado com o Ministério Público Federal, MPF. Assim, fica de fora da suspensão as multas estabelecidas em acordo com a Advocacia-Geral da União, AGU, e Controladoria-Geral da União, CGU. Toffoli também fixou um prazo de 60 dias para a empresa se manifestar no processo a fim de que ele possa decidir se mantém ou não a suspensão do pagamento. O período começa a contar a partir do recebimento dos arquivos de mensagens vazadas entre autoridades e integrantes da Lava Jato, apreendidas na Operação Spofin. O episódio ficou conhecido como Vaza Jato. O esclarecimento do ministro foi feito a pedido da AGU. Para ser divulgado pelo órgão na terça-feira, 6, havia concluído pelo mesmo entendimento. O ministro autorizou a suspensão dos pagamentos da Novo Honor em decisão de 1º de fevereiro. Ele estendeu à empresa o mesmo entendimento dado a J&F, que também teve suas multas suspensas por decisão do magistrado por causa de supostos abusos cometidos na celebração dos acordos com o MPF. A Odebrecht fechou acordo de leniência com o MPF na Lava Jato, em 2016, se comprometendo a pagar um valor total de R$ 8,5 bilhões, em valores atualizados por todo o período de pagamento, de 23 anos. Em 2018, o grupo celebrou acordo com a AGU e CGU, com valor, à época, de R$ 2,7 bilhões de reais. Conforme disse Toffoli, a suspensão do pagamento das obrigações pecuniárias referem-se exclusivamente aos acordos de leniência firmados com o Ministério Público Federal. De fato, os vícios apontados pelas empresas requerentes e que estão vinculados ao material apreendido na Operação SPOF não se referem à atuação da Advogacia-Geral da União e da Controladoria-Geral da União, disse o ministro. Reafirmo que apenas autorizei a reavaliação dos termos dos acordos de leniência firmados com a Controladoria-Geral da União e com a advocação.